Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, espero que esteja um bom som, tenho certeza que está, mas espero que esteja ok. Enfim, o vídeo de hoje é um aforismo filosófico, é um AF de anime, de anime não da temporada, é claro, mas é anime do clube do anime, não é da temporada, mas é a próxima. E o anime em questão é o Mirai Shonen, Mirai Shonen Conan, uma frase de um personagem muito interessante, mas que aparece muito pouco, que é o Tito, o Tito aparece tipo 1 ou 2 episódios só, e ele é bem legal, é um personagem bem bacana, pena que eu não utilizo muito ele né, tipo o anime tem 26 episódios e tal, mas é que pena que o título não fica muito lá né, mas ele fala uma coisa muito legal para o Conan, que é o protagonista, em um momento do anime, que é a seguinte frase, Se não podemos proteger nossa vila, nós mesmos, então não podemos chamá-la de nossa, essa é a frase, se não podemos proteger nossa vila, nós mesmos, então não podemos chamá-la de nossa, o Tito, o personagem em questão é esse aqui, eu vou mostrar a imagem para vocês, no caso eu gravando aqui, esse cara aqui, traço simples, anime dos anos 90 e pouco, 80, 90, era Miyazaki, é do Miyazaki esse anime, O Miyazaki fez, a Miyazaki da Ghibli, anime muito bom né, é uma adaptação de um livro, se eu não me engano, de uma novel, não sei quem fez o novel, mas também é do garoto do futuro, o Conan né, e a pegada do anime é mostrar a história dele, enfim, vamos ver essa frase aqui, A graça do negócio é, não podemos, uma coisa que a gente não tem como efetivar, é uma impossibilidade, algo que a gente está de mãos atadas, não podemos proteger, o que a gente não pode proteger? Quer dizer que a gente não pode nem tentar defender, nem tentar, enfim, fazer algo, tomar uma ação, tomar uma atitude, tomar uma ação, pôr a mão na massa, se não podemos proteger, Se não podemos cercar, ou, não sei, proteção não precisa de cercar com madeira, ou fazer muro né, mas se não podemos cuidar, se não podemos zelar, de algo que é nosso, no caso a vila. Vila é um exemplo né, a vila pode ser uma metáfora para casa, pode ser uma metáfora para relacionamento, pode ser uma metáfora para animal de estimação, Qualquer tipo de coisa que tenha vínculo com você, e que precise de zelo, de cuidado, de esmero, de constante proximidade, uma coisa que está próxima a você. Você protege algo que está próximo a você, algo que te faz bem, algo que te protege de retorno. A pegada é, se a gente não pode ter esse objeto, ou no caso um vilarejo, ou no caso uma cidade, se a gente não consegue proteger nosso lar, nossa casa, ela não é nossa, então não podemos chamá-la de nossa. Não tem como dizer que algo que a gente não consegue cuidar, zelar, está junto a nossa responsabilidade. Digamos que você é uma pessoa que vai na escola, e não estuda, e vai só por aí, e vai tipo, se divertir, você não está protegendo o que? O seu futuro, você não está protegendo o que? Sei lá, a relação com a cultura, então a cultura não te pertence, porque você não está apartado, está distanciado da cultura, e o futuro não te pertence, porque você está distanciado, apartado do futuro. Se você não protege aquilo que você quer que seja seu, ou que é seu, e que tem que ter uma constante manutenção, constante cuidado, está sempre ao lado, não é mais seu. Quando você não dá mais atenção para o seu relacionamento, o que acontece com o relacionamento? Desaba, desanda, então o relacionamento é uma coisa que tem que ter constante manutenção, do mesmo modo como uma vila, uma casa, você não constrói, você não protege a sua casa, você não cuida da sua casa. Se tem um curto circuito, ela pega fogo, se estoura um cano, ela inunda, se o telhado cai, você vai tomar chuva, vai tomar sol, se a casa cai, a parede cai, a sua casa não é mais sua casa, porque a parede caiu, a casa não tem mais, não tem mais o que constitui ela como uma casa. No caso de uma vila é a mesma coisa, o que é uma vila? A vila é um agrupamento de pessoas, é uma comunidade. O que tem uma vila? É, fluxo de mercadorias, fluxo de produto agrícola, fluxo de animais, fluxo de trabalhos manufaturados especializados, como carpintaria, sapataria, padeiro, que é padaria, não sei, confeiteiro, banqueiro ou algo do gênero, taxista ou algo do gênero. Vila-cidade faz um paralelo com a cidade que é o mais fácil, porque se vila é uma coisa muito, é, anos, sei lá, 1800, não tem vilarejos quase hoje em dia, é só cidades pequenas. Então se você não protege a sua cidade, que é a sua comunidade, que é o lugar onde você mora, que é onde tem a água que você bebe, que é onde tem a comida que você come, que é onde tem os animais que você cria para extração de leite ou de abate mesmo, pode ser que você vai matar os animais para comer a carne. Se você não cuida da natureza da sua vila, do meio ambiente da sua vila, das pessoas que moram na sua vila, ela não é sua, quer dizer que ela está largada, largada. Quem cuidar dela vai ser o dono dela. Digamos que tem duas pessoas no seu vilarejo, uma pessoa muito rica e uma pessoa que é muito pobre. Só que a pessoa muito rica só cuida da sua casa, do seu bairro, do seu entorno. Tipo, segurança particular, muros altos, carros e outras coisas, bens caríssimos, grande ostentação, mas ignora o resto da cidade e não distribui para as pessoas ao redor. Acontece que as pessoas ao redor são perifericizadas e ele não está cuidando da cidade. Por quê? Porque ele está cuidando só de si mesmo. Então a cidade não é dele. Quem cuida da cidade é quem mora na cidade, quem frequenta as ruas, os bares, os lugares, quem precisa da cidade para viver. Quando você separa a cidade de rico e pobre, tipo hospital para rico, escola para rico, bairro para rico, vira duas cidades. Uma cidade dos ricos, a quais eles cuidam e da quais os governantes cuidam por eles. Os governantes geralmente são eles, são os ricos, geralmente. E um dos pobres, que não são donos da cidade. Periferização é quando você mora dentro de uma cidade da qual você é obrigado a não cuidar. Porque você não tem condições de cuidar. Para você cuidar do negócio, você precisa de recurso. Como é que você vai ter recurso se o rico suga tudo recurso e cuida só da parte dele e do que ele quer cuidar? Então se a escola é ruim, se o hospital é ruim, se os serviços são ruins, se a estrada está esburacada, quer dizer que a vila não está sendo cuidada, quer dizer que não está sendo protegida. Ou a cidade, no caso, não está sendo protegida. E se a gente não proteger nós mesmos, ela não vai ser nossa. Ela vai ser de quem está deixando esburacada. Ou seja, do rico, que olha só por um migo. Agora, se você pegar e falar, essa rua que está esburacada, junta a comunidade, compra o material e asfalta a rua por vocês, vocês mesmos, vocês estão protegendo o que é seu. Se você constrói uma escola, contrata professores, governa como uma secretaria separada, como uma autarquia separada, ignora aqueles que não estão fazendo por vocês. Ignora os políticos que não fizeram absolutamente nada. Constrói o hospital, contrata profissionais, trabalha no hospital, trabalha na escola, constrói o fluxo de alimentos, faz a horta, colhe os alimentos, trabalha com os animais, tira os produtos dos animais, faz a vila ser da comunidade. A vila tem que ser sua. Se ela for sua, se você viver nela, se você trabalhar junto a ela, não no seu imbigo, não na sua casa, não escondido no seu quarto, mas você trabalhando no contexto, ela vai ser sua casa, sua habitação, sua comunidade. Se você não tem relação com a comunidade, você não está protegendo a comunidade. Se você não está protegendo a comunidade, ela nem é sua comunidade. Ela é a comunidade que está ali, do seu lado. Você está excluído, pode ser auto-excluído da comunidade. Quando você tem gentrificação, a palavra esquece, de você gentrificar, de você ter um local com muita desigualdade, muita desigualdade, que as pessoas não conseguem proteger aonde elas estão por causa das dificuldades de vida, do saneamento básico, do esgoto céu aberto, que corre solto o caos ali. Eles não estão morando na propriedade deles, estão morando, tipo, numa coisa que eles nem conseguem dominar. É uma coisa que deveria ser de todos, mas é sugar dos recursos e alocar dos recursos em certos locais, enquanto aqueles que precisam são deixados à míngua. A cidade é segmentada entre uma parte luxuosa, luminosa, bonita, rica, e uma parte pobre, miserável, decadente, degradada, em decomposição. E a quem pertence a cidade? A cidade pertence a todos. É a união de tudo. Mas, na prática, ela é dos donos do poder. É daqueles que não conseguem, que não distribuem os recursos. Então, se não podemos proteger a nossa vila, nós mesmos, se a gente está miserável, está largado, está abandonado, a vila não é nossa. A gente está morando num lugar que não é nosso. A gente está ali, abandonado, junto a um lugar abandonado. A gente vive num terreno baldio. A periferia pode virar um terreno baldio, onde a gente simplesmente só lida com a situação. Uma frase mais ou menos essa. Se você não tem uma vivência, uma reciprocidade, uma codependência, junto ao ambiente onde você mora, você não faz parte do ambiente. Você é sucata. Você é entulho no ambiente. Entulho no ambiente. As pessoas que vivem na periferia, que vivem em favelas, são consideradas entulho na sociedade. Eu não estou querendo dizer isso de maneira pejorativa, mas é a prática mesmo. Elas são entulho na sociedade. E a sociedade, ela programa as favelas das periferias para que elas não sejam donas das favelas das periferias. Mas se elas vierem a cuidar das favelas da periferia e criar suas instituições, criar o seu próprio governo e serem autônomas, e criar a sua ONG aqui, a sua escola ali, o seu, sei lá, o seu curso técnico aqui, construir o seu próprio saneamento básico, fazer o encanamento por vocês mesmo, sem recurso, com trabalho comunitário, quer dizer que você toma posse do terreno. Quer dizer que o terreno baldio e o entulho fiquem utilizados como prosperidade. Mas a pegada é, a vila é das pessoas e as pessoas têm que tomar a comunidade para si. Elas têm que dominar a comunidade, têm que tomar o terreno para si. e urbanizar ou dignificar o terreno, construir no terreno, transformar aquilo digno mesmo, elevar aquilo para uma cidade, elevar aquilo para uma coisa que seja respeitável, que seja onde você mora e que seja válido morar ali, que seja bom morar ali. Isso é uma espécie de autonomia. É um pouco autárquico, é um pouco autárquico. Você não pode ficar tão dependente dos recursos da prefeitura, dos recursos dos governantes. ou você faz o seguinte, ou você constrói ignorando como uma comunidade, ignorando o governo, ou você constrói pressionando o governo numa democracia. Você vai na Câmara dos Vereadores, você vai na prefeitura, você vai pressionar o prefeito, os governadores, o prefeito, os vereadores, os administradores, você vai fazer passeata, você vai paralisar a cidade, você vai fazer. Eles darem os recursos, eles construírem a dignidade do seu local, do seu local de moradia. Não tem acesso a ônibus lá, ônibus não passa lá, vai ter que ter linha de ônibus. Quando é imunda a laga, vai ter que fazer um piscinão, algum do gênero, para drenar a água. Tem terreno que desaba, que está em risco, por causa das chuvas, tem que ir lá e fazer uma reforma, e fazer uma estrutura, uma arquitetônica, uma arquitetura, alguma do gênero, e ir lá e arrumar isso, para não ter erosão na terra. As casas são muito precárias, tem que ir lá e melhorar as casas, fazer, sei lá, casas comunitárias, tipo CDHU, algo do gênero, que são casas, multirões, que viram vilarejos, que viram bairros. Tem que reurbanizar, tem que consertar, tem que arrumar. Então, ou é pela democracia, que é pela pressão, dos governantes, pela impossibilitação, pela asfixia, daqueles que estão ignorando, esse lado da vila. Isso é tomar a vila para si, e se é proteger a sua vila, ou o bairro, ou onde você mora, é proteger o seu bairro, é proteger a sua sobrevivência, é proteger a dignidade dos seus filhos, que vão crescer ali. Ou você ignora o governo, e faz por conta própria, e cria um país. Você fica independente, porque não dá para contar, um apoio, do que deveria apoiar, com o recurso, do que deveria ceder recurso. Se não der para contar, é uma anarquia. Então, é uma comunidade anárquica, que constrói, e toma para si, a posse do terreno baldio, que está abandonado pela cidade. Que é onde as pessoas moram, aliás. Então, essa é, se você proteger, você chama aquilo de seu. Porque é seu. Porque você zela por aquilo, você cuida daquilo. Se não estiver protegido, mesmo que você more lá, você faz parte do entulho, da cidade. E não é seu. Você é parte, transitória ali. Você é turista. Você não se sente em casa. Você se sente abandonado. Você se sente desprezado. Você se torna a periferia. Você não cria a periferia como um ambiente potente. Você se torna a impotência, a fragilidade, a fraqueza em si mesmo, nas suas ações, do seu vilarejo, do seu bairro, da sua cidade. Então, a pegada da frase é, temos que proteger as nossas vilas, os nossos bairros, as nossas cidades. Temos que pressionar para que isso seja nosso. Porque se a gente não estiver fazendo isso, não é nosso. E se a gente não tomar posse, se a gente não pôr força na mão, se a gente não efetivar atos de contestação e de, não sei, de reivindicação, aquilo ali vai continuar abandonado e a gente vai continuar abandonado. E a vila nunca vai ser nossa. E a gente vai morar de favor em um terreno baldio. E essa é a moral da história. Essa é a frase do Tito, que ele é um vilarejo, ele é um pastor, ele cria porcos, se não me engano, um criador de porcos, do Mirai Shonen Conan. Ótimo anime, com uma ótima frase, com um ótimo personagem, com uma ótima reflexão. Até mais pessoas, até mais um AF, uma frase filosófica de anime. E é isso aí, falou-se.